Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 23 de agosto. Esclarecer todas as dúvidas sobre o limite para os gastos públicos. Essa é a intenção de uma rodada de reuniões que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, inicia hoje com deputados. Vamos saber os detalhes ao vivo com Paola De Hort, que está lá no Ministério da Fazenda. Oi, Paola, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, o ministro Henrique Meirelles não quer que fique nenhuma dúvida sobre o novo regime fiscal, como é chamada a proposta de emenda à Constituição, que coloca um teto para o aumento dos gastos. Para isso, ele já começou essa rodada de reuniões para esclarecer a dúvida dos parlamentares e agora às 9 horas ele tem um café da manhã aqui no Ministério da Fazenda com os deputados que participam da comissão especial que discute essa PEC na Câmara. Amanhã ele vai até o Congresso para debater essa PEC lá com os deputados na própria comissão especial. O Ministério da Fazenda divulgou um documento no site com perguntas e respostas para esclarecer as dúvidas dos deputados e também, claro, da população que quiser saber mais sobre a PEC 241. Essa PEC, ela coloca um teto para o aumento dos gastos baseado na inflação do ano anterior. Isso quer dizer que a partir de 2017, por exemplo, em 2017, os gastos só poderiam aumentar na mesma medida que foi a inflação de 2016. O objetivo é conter a expansão das despesas públicas primárias, já que, segundo o Ministério da Fazenda, entre os anos de 2008 e de 2015, os gastos públicos cresceram, em média, 6% por ano acima da inflação. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo direto do Ministério da Fazenda. Pois é, e o governo tem buscado cada vez mais afinar o diálogo com o Legislativo para aprovação de projetos considerados prioritários. Vamos falar com o João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Bom dia, João Pedro. Inclusive, ontem o presidente teve uma reunião com a base aliada, é isso? Teve sim, Renata. Bom dia a você, bom dia a todos. Essa reunião foi um encontro, um almoço, na residência oficial da Câmara dos Deputados, na pauta desse encontro do presidente exercício Michel Temer, com líderes da base aliada, também ministros de governo. Além da PEC do teto dos gastos públicos, foi discutido também o projeto de lei complementar que trata da renegociação das dívidas dos estados com a União, que já teve o texto base aprovado. A intenção do governo é aprovar, nos próximos dias, os destaques dessa matéria. A votação sobre o novo regime, o novo modelo de partilha para a exploração no pré-sal, também foi discutida nessa reunião ontem com os líderes da base aliada na Câmara dos Deputados. A expectativa é que essa matéria, que é considerada muito importante para destravar os investimentos privados no setor do petróleo, seja analisada até a próxima semana. O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Gedel Vieira Lima, destacou o diálogo e a integração entre os poderes executivo e legislativo, também destacou o comprometimento da base aliada, e disse ainda que durante a reunião o presidente em exercício Michel Temer fez um apelo para que a Câmara dos Deputados tenha quórum e vote matérias importantes para o país. Vamos ver. O presidente fez um apelo claro para que possamos manter o quórum e votar, votar matérias como a renegociação da dívida dos estados, logo em seguida a questão do teto. O país enfrenta uma crise e precisa de comprometimento do executivo, do Congresso Nacional e da sociedade como um todo para que nós possamos sair dessas dificuldades. Nós estamos mobilizando as bases para que o povo brasileiro saiba de forma clara que tem um governo que está preocupado com o ajuste fiscal, com a contenção de gastos, para que o Brasil volte a crescer e gerar o emprego que esse país tanto precisa. Bom, ainda depois desse encontro, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, afirmou que a sociedade espera que os poderes executivo e legislativo atuem em harmonia para garantir a aprovação de medidas importantes para recolocar o país na rota do crescimento econômico, como é o caso das medidas do ajuste fiscal. Bom, falando agora aqui do Palácio do Planalto, hoje pela manhã o presidente de exercício Michel Temer cumpre a agenda, tem uma reunião, uma audiência com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e também com o presidente do ICUS, o Instituto Coalizão Saúde, Cláudio Lothenberg. Esse encontro está marcado para as 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Renata. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Uma nova estratégia para vender a marca do Brasil lá fora foi apresentada no Rio de Janeiro. A ideia é promover as exportações e atrair investimentos para o Brasil. A nova campanha é a BiBrasil, que em vídeo mostra um país criativo, sustentável, tecnológico e competitivo. A campanha será veiculada principalmente nas redes sociais. Seja criativo. Inspire-se na grandiosidade do nosso país, na determinação e criatividade do brasileiro. E orgulhe-se de ser Brasil. Seja Brasil. BiBrasil. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, afirmou que a prioridade é abrir novos mercados, fazendo esforços para procurar oportunidades onde quer que elas estejam. Em países desenvolvidos, na nossa própria região e também na Ásia e na África. O ministro José Serra também afirmou ser obsoleto o atrelamento a blocos econômicos. Segundo o ministro, temos o sétimo ou oitavo produto interno bruto do mundo e ocupamos o vigésimo quinto lugar nas exportações. Mais do que commodities, nós temos que passar a vender marca. Claro que isso não é absoluto, mas é uma boa meta, uma boa diretriz para se seguir. O Brasil tem que mostrar que tem qualidade, que suas exportações são de grande qualidade, como é o caso, por exemplo, dos alimentos. A produção agrícola no Brasil, com todos os problemas que tem, é a mais sustentável do mundo, segundo a FAO, das Nações Unidas. Os consumidores do mundo devem saber disso. Isso ajuda a vender. Bom, e nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. . 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 Legenda Adriana Zanotto